O volume de processos abertos nas varas trabalhistas da região caiu 32% desde que entrou em vigor a reforma trabalhista. Este foi um dos dados apresentados hoje pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho em visita à sede do TRT em Campinas. O ministro Corregedor da Justiça do Trabalho passou a semana no Tribunal Regional da 15ª Região em Campinas para o levantamento de como os serviços estão sendo realizados nas 599 cidades que fazem parte do Tribunal. Como parte da agenda de trabalhos, Lélio Bentes Correia fez atendimentos em audiências e acompanhou um pouco da atividade dos servidores. Hoje, o resultado foi apresentado aos desembargadores, funcionários do TRT e à imprensa. De acordo com o ministro, existe um déficit de funcionários na unidade. Só de juízes, são 20 vagas a serem preenchidas. Mesmo assim, os servidores têm feito um ótimo trabalho, conseguindo inclusive reduzir números de processos em tramitação. De novembro de 2017 a outubro deste ano, 200 mil novas ações deram entrada no TRT. Do outro lado, dos processos que já estavam em tramitação, 265 mil foram solucionados. Houve um impacto importante da reforma trabalhista na diminuição do número de novas ações e esse tempo foi bem utilizado pelos magistrados para pôr em dia o seu estoque de sentenças. Ainda existem processos em papel no TRT, mas eles representam apenas 5% do total. O restante já está digitalizado. Para o desembargador e presidente do TRT, essa espécie de fiscalização feita pelo ministro ajuda a melhorar os trabalhos oferecidos à população. Sempre há sugestões, sempre há recomendações de correções de rumo em alguns setores e isso também é muito importante que nos auxilia. O ministro comentou ainda sobre os prazos para a tramitação dos processos. O tempo médio é de dois anos e meio. Em outros tribunais de grande porte, chega a quase três. Apesar do TRT 15 ter um prazo menor, segundo o ministro, ainda pode ser melhorado. Em termos estatísticos, nós ficamos muito felizes, mas certamente para quem está reclamando, sobretudo para quem está reclamando verbas recisórias, aquelas verbas de natureza alimentar, não é? É muito tempo para se esperar.